Olá pessoal, aqui é o professor Baroni. Primeiramente, agradeço a participação, deixe aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos aí e deixe o seu comentário aqui, tá? Uma pergunta que a gente recebe aqui, né? Se um fundo imobiliário dá pra você investir com a cabeça de valorização ou com a cabeça de dividendos. Aliás, uma coisa muito até comum é em ações, né? Nesse mundo de ações, empresas, por exemplo, que não pagam dividendos, mas que estão reinvestindo o seu lucro ali no próprio negócio pra crescer, ou empresas já num grau de maturidade maior, que distribui boa parte dos seus lucros em formato de dividendos, né? Se isso é possível pra fundo imobiliário. Bom, a resposta é sim e não. E vocês vão entender por quê. Vamos começar pelo não, tá? O fundo, por lei, ele tem que distribuir 95% do seu resultado líquido semestral. Então, por lei, o fundo já é um ativo essencialmente gerador de renda, ou seja, pagador de dividendos. Então, isso, na concepção real de que é um fundo imobiliário, faz muito mais sentido você sempre olhar pra fundo imobiliário com uma cabeça de ativo gerador de renda pagadora de dividendos. Porém, contudo, todavia, entretanto, você tem alguns fundos que podem estar em alguma condição de desconto que te permita comprar com a característica ou com viés de valorização, né? Por exemplo, um fundo, ele pode estar com uma vacância um pouco maior do que se esperava, ou ele pode estar com um dinheiro que está em caixa de maneira ineficiente, ou ele pode ter feito uma operação que os cotistas talvez não tenham gostado e aquilo ali fez com que o valor da cota se depreciasse, ou ele pode ter passado por alguma reestruturação, alguma fusão, alguma coisa, enfim, várias coisas podem... Ou ele pode estar dentro de um contexto, né? Como você teve agora da pandemia, em que você teve alguns fundos descontados, ou você pode estar com uma assimetria muito grande daquilo que é a economia real, ou seja, o valor por metro quadrado implícito, ele está muito diferente do metro quadrado real. E quando eu digo que, às vezes, o gestor fez alguma coisa ou outra, por exemplo, com relação à alavancagem, ele pode estar com uma alavancagem talvez um pouco maior do que você gostaria, ele pode estar com um descasamento de caixa entre despesas financeiras e receitas operacionais que está pressionando a renda, não deixando ela crescer. Então, eu coloquei aqui uma série de coisas que, quando você bate tudo isso no liquidificador, pode te dar uma margem de segurança suficiente para que você possa investir em um fundo imobiliário com essa cabeça de valor ou valorização. Mas veja como é que é uma configuração aqui, uma leitura muito diferente daquilo que se faz para uma empresa, né? Uma empresa pré-operacional, uma empresa que está realmente ali numa fase de reinvestimentos, não tem muito a ver com tudo isso que eu falei aqui agora para vocês, entendeu? Então, não faz muito sentido você olhar por esse ângulo e acreditar que o fundo imobiliário necessariamente tem essa mesma cabeça de investir das ações com potencial de valorização. Embora possa ocorrer, mas por motivos diferentes. Pronto. Era essa a grande mensagem que eu queria dizer para vocês. Você ter alguns fundos imobiliários que estão descontados e você está comprando com essa cabeça de tentar capturar essa diferença, ok, né? Um fundo de papel que eventualmente esteja negociando abaixo de valor patrimonial, um fundo de fundos que você queira ter uma posição oportunística também, aproveitando essas assimetrias. No fim das contas, é com potencial de valorização. Mas é que os motivos não são os mesmos. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, querendo que eu responda parecendo com o que é uma ação? Mas não é, porque, como eu disse no comecinho aqui do vídeo, o fundo imobiliário tem que, por lei, distribuir 95% do resultado. Então, a sua essência é de dividendos. Mas nada impeça que ele possa ter uma assimetria com a economia real, com o mundo real e com o seu valor patrimonial e por aí vai, tá bom? Baroni, em grandes números, dá para cravar alguma coisa? Se você tem uma carteira que tem 70%, 80% mais essa cabeça de dividendos, de rendimentos e talvez alguma coisa oportunística, 10%, 15%, 20%, não tem problema nenhum. Pode fazer parte da sua estratégia de investimentos, não tem problema nenhum. Eu só não sei se valeria a pena inverter esse jogo, né? Você olhar muito... Acho que lá no passado, bem lá no passado, acho que a maioria dos que acompanham nossos vídeos aqui talvez nem investiam nessa época, tínhamos vários fundos que realmente ficavam 100% vagos. Eram fundos pequenos, né? Que tinham um ou outro ativo, 4, 5, 6 lajes. Era uma coisa muito pequena. Então, assim, era um problema muito específico, muito pontual, num prédio, numa condição específica. E isso aí estava uma assimetria muito grande. Então, às vezes, as pessoas pesavam um pouco mais nessa estratégia, porque a assimetria era muito evidente. Nessa indústria mais moderna que nós temos hoje, com os portfólios maiores, mais híbridos, mais diversificados, eu não creio que essas divergências, essas assimetrias, aconteçam numa escala, numa magnitude tão grande quanto acontecia no passado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Assinale aqui o joinha, assinale aqui se inscrevendo no canal e deixe o seu comentário aqui como é que está a composição da sua carteira hoje entre dividendos e valorização. Quem sabe a gente tenha alguma surpresa aí com vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho